Fala, galera! Beleza? Sejam bem-vindos ao canal Matemática Aveira. Chegamos à nossa décima aula. E a décima aula, já que é a dez, nós temos que trabalhar a geometria, né? Porque esse tema é muito temido pelos candidatos. Mas você vai perceber, senhores, que ao longo dessas duzentas aulas, geometria é o brinde da prova, nem é tão difícil assim, e eu vou provar isso para os senhores, tudo bem? Então, se você quer saber como foi cobrada essa questão de geometria pela Banca Vunesp, já sabe, né? Vem comigo, que no caminho eu te explico. Bora lá, senhores! Vamos dar início. Não esquece, se inscreva no canal, deixe o seu like e siga aí no Instagram. E bora para a nossa questão de hoje, uma questão de geometria. Eu adoro geometria. É muito fácil, é muito tranquilo. Bora lá! Põe aí, produção! Frederico comprou um terreno retangular. A banca adora esse formato retangular. O que mudou aqui, senhores? Que ela não colocou o desenho. E aí eu sugiro para os senhores, sempre que vem uma questão de geometria que não tem desenho, você tem a obrigação de fazer, até para que você consiga interpretar melhor a questão, tudo bem? Então, é um terreno retangular, com oito metros de frente por quinze metros de fundo. Então, ó, vou colocar aqui o quinze, que é o maior, né? E o oito aqui, tudo bem? E aí, continuando a leitura. Por esse terreno. Quinze metros de fundo. E pagou por esse terreno, trinta e seis mil reais. Então, o valor que foi pago pelo terreno, trinta e seis mil reais. Tranquilo. Continuando. O metro quadrado desse terreno custou. Então, para eu saber quanto que custou o metro quadrado, eu preciso saber qual é o tamanho do terreno inteiro. Ou seja, está escondida essa palavra aí, tá? Mas ele quer saber a área desse terreno aí. E aí, a fórmula da área, anota aí no seu caderno, ó. É base vezes a altura. E a altura a gente representa pela letra H, tá? Isso aí não é pegadinha mesmo. Se é salsicha, dedidinho. Não. É o H aí. Realmente é a letra que a gente usa para representar a altura. Beleza? Isso em geometria. A base. A base vai ser o quinze. Então, vai ser quinze vezes essa altura aqui, que no caso é oito. E aí, oito vezes o quinze, oito vezes dá dez, mais quarenta, cento e vinte. Ou seja, o metro quadrado aí desse terreno inteiro é de cento e vinte metros quadrados. Beleza. Mas ele não quer saber qual é o tamanho do terreno inteiro. Ele quer saber quanto que vale um metro quadrado. O que que eu faço? Eu pego os trinta e seis mil reais e divido para cento e vinte. É só isso, ó. Vamos lá. Trinta e seis mil dividido para cento e vinte metros. Eu corto esse zero com esse. Deixa eu mudar a caneta para ficar mais bonitinho. Junta aqui, vai ser três. Três vezes o doze dá trinta e seis. Aqui vai zerar. Baixa esse zero, que vai ser zero aqui. E baixa esse zero, que vai ser zero aqui. Tudo bem? Então, qual é o preço de um metro quadrado? Trezentos reais. Deixa eu dar uma olhada aí, produção. Alternativa aqui tem o trezentos reais e alternativa B. Fala a verdade, senhores. Dá para errar uma questão de geometria simples dessa? Não dá. E basicamente, geometria é isso. É bem fácil. Se você souber a fórmula, não tenho que errar. A interpretação vai ser bem tranquila. Tenho certeza disso. Então, por isso que é importante. Se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, fortalece. E aí você vai ter certeza. Você vai gabaritar matemática já na sua próxima prova. Seja para a GCM, como para a PM do Estado de São Paulo. Tranquilo? Então, eu te aguardo na nossa próxima aula. Forte abraço. E até lá.